Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desfrazer, um aceno risso apenas da vontade que a gente vê. São os velhos mistérios da vida, rebemquiados pelo dia a dia. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. E ao morrer desta tarde morena, quando o sol descansivo se vai, as lembranças tranqueiam suas águas, passageiras do rio Uruguai. E as vitórias eternas e garras, entre as flores dos velhos e pés, sempre vivas, dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. U.R. Amém.